Olá, tudo bem? Meu nome é Tarcísio, sou Daniel Luptime. Hoje eu vou apresentar o relógio da Cassio, modelo masculino da linha Standard, referência AEQ 120W, um AVDF relógio muito bacana, modelo básico para o dia a dia, mas com um estilo bem esportivo, relógio com pulseira, caixa de resina, vidro dele de acrílico plano, ele tem também resistência à água de 100 metros, tampa posterior dele é parafusada, o módulo de utilização dele é o 5679, fabricado no Japão, relógio com mecanismo japonês, ele tem digital e analógico, repare aí na posição das 3 e das 6 horas, a parte digital do relógio, e ele é um relógio com algumas funções interessantes, como hora mundial, cronômetro progressivo, regressivo, ele tem 3 alarmes independentes, sendo 2 alarmes de um toque e um com um snooze, o soneca, ele tem calendário digital completo, repare aí que na posição das 6 horas, ele está dia 3 do 10 e o relógio, e na parte das 3 horas, marca o dia da semana. O grande diferencial digital desse relógio é o Telememo, é um sistema que te capacita gravar até 30 grupos de dados com 8 caracteres e telefones de até 16 dígitos, esse é um sistema que era muito usado, ele tem aí disponível, eu estou passando as funções para vocês verem, então você pode configurar o Dual Time aí no digital, local, pode colocar um outro fuso, caso você precise, esteja num lugar que você queira manter o fuso horário do Brasil e mais o fuso horário do local, então você tem condições de fazer esse ajuste, ele tem aí o cronômetro progressivo e o cronômetro regressivo, ah, detalhe também, ele tem o formato 12 e 24 horas e o bip de hora cheia, o relógio com uma estrutura bem reforçada, é um relógio com bom preço, um produto de alta qualidade, os ponteiros são fosforescentes, é, tem uma visualização razoável, né, mas ele não tem iluminação noturna e eu também, e aqui você pode reparar que ele tem uma bateria de 10 anos de durabilidade, né, esse é outro diferencial do relógio, as medidas, ele veja ele no meu punho, é um relógio tamanho já extra grande, as medidas, mas ele não parece ser um modelo muito grande, mas ele tem as medidas de um modelo extra grande, tá, 53.3 na vertical de pino a pino, ele tem 16 milímetros, ponto 8 de espessura, o mostrador dele em torno de 45 milímetros, ele na horizontal mede 52.2, relógio com garantia de 12 meses, vem com nota fiscal, embalagem manual em português, espero que vocês tenham gostado desse vídeo, se tiverem mais alguma dúvida, entre em contato, muito obrigado e até a próxima, tchau!